essa maratoxinha é um oferecimento da taberna se você quer mais projetos como esse, apoie o nosso trabalho o link está aqui na descrição Fala meu povo Tudo bom com vocês? O que aconteceu? Está tudo inervado por aí? O nome do episódio é névoa Cuidado para não sumir Pode ser que a gente fuma Tira-se névoa Tira-se névoa Gente, terceiro episódio De 1899 E cada vez fica pior Diretamente do futuro aqui só para avisar que sim a Cris mais uma vez esqueceu de botar o microfone perto da boca mas logo ela vai reparar isso vocês vão ver e por isso que nesse iniciozinho do vídeo o som está um pouquinho estranho dela mas vai melhorar, confia E como assim a névoa desaparece? O navio O navio de vivo Não, o navio de morro Isso É sobre isso Sabe com aquele joguinho tipo o quebra-cabeça que a gente tinha na década de 90? Sim, sim Então, tinha eu não lembro o nome desse negócio A minha cabeça está redita 1 porque você falou durante o episódio redita 1 Eu estou com o redita 1 na cabeça mas não é redita 1 Mas não é redita 1 É o quebra-cabeça que vai escorrendo as pedrinhas assim E esse cara é tipo o Noah, né? É Ele está tipo Ele está Então, se ele for tipo o Noah parece que ele é o grande vilão parece que ele encontra em tudo Mas não é ele não Ele é só o Noah que não serve para nada É só o artista de roteiro É só o artista de roteiro Ele e a criancinha Isso Que é, inclusive, o Noah criança, né? É E eles estão procurando alguma coisa dentro do navio Não, diz aquela que no primeiro episódio estava, gente não é dark Não Desapega de dark No terceiro episódio foi o Noah passado, presente e futuro Isso Noah criança Então, vamos lá Vamos lá Nesse episódio a gente viu alguns elementos de quê? De ar acontecendo Verdade Tanto que é uma névoa, né? E aí a gente vê toda a história da Ling In Que a gente descobre o nome dela E aí, no flashback dela a gente descobre que ela matou a própria irmã para assumir o lugar dela Então, acho que não era irmã, não Era só uma menina do bordel Eu fiquei com a impressão que era irmã Não Acho que não tinha parentesco nenhum Era só uma menina do bordel mesmo Eu fiquei com a impressão que era irmã porque a mais velha elas chamam de mãe o tempo todo, né? É, mas é mãe mesmo Então, mas aí não há mãe da outra? Não, não é Era mais uma menina do bordel E aí, a mãe trabalhava no bordel E aí ela falou que ela ficava escondida vendo a mãe fazendo as coisas Ela sabia o que tinha que fazer Porque ela via a mãe fazer Entendeu? E a mãe protegeu a ela de viver essa vida Por isso que ela é virgem Por isso que a mulher surpreendeu que ela era virgem Perfeito Entendeu? Mas aí aquele lance de Ela falou, você é uma das melhores da minha casa e é virgem Porque ela não fazia nada Ficava escondidinha Mas aí, Cris Faz atenção O lance de ficar preso dentro da caixa e ser jogada na água é aterrorizante É aterrorizante Não pode fazer nada Você só pode se afogar É isso Você não tem muito como fugir Não tem como fazer nada Mas o que me chamou muita atenção nesse episódio é que pelo terceiro pelo terceiro episódio contigo Sim A gente tem um dos personagens principais com flashbacks Começando o episódio com flashbacks Sim Dos seus momentos de tensão ali Muito mais disso Muito mais disso De trauma E aí tem o Isso E aí E é a voz da Como é o nome dela? Maura Maura Mas aí a voz Mas quem fala pra fake Maura? Então É ela mesmo É ela mesmo Wake up Entendi É Acorde Mas então Vamos lá Acorde Não é assim Assim ó Acorde Se a Clemens O seu microfone tá longe da sua boca Ah é verdade Obrigada por avisar Tudo bom gente Prazer Cris Isso sempre acontece todos os dias É A Clemens e o Lucien receberam a mesma caixinha Cris É Clemão e Lucião Isso Eles receberam a mesma cartinha de Come to the party A Clemens recebeu? Recebeu Tava na caixinha Quando ela abriu Tava com o nome dela Ah Tava com o nome dela Peraí Você tá falando Da mulher que tá nos toalhas Fumando E aí Essa não é a Clemens Essa é quem? É a dona do bordel A dona da gueixa lá Meu jovem Eu tô confundindo as duas Então Então mas aí Ok Lucien recebeu E ela também E aí a gente fica na pergunta Todos receberam? Acho que não Acho que todos não Acho que todos não Porque por exemplo A menina gueixa Fake gueixa E a mãe dela Não era pra estar ali Era pra estar a outra menina É que talvez a outra Tinha recebido Então acho que não Porque a outra menina Estaria de acompanhante Dessa senhora A dona do bordel Sim Entendeu? A dona do bordel Tá aí Explodindo os seus negócios Na América Entendi E aí tá levando lá O diamante da temporada Produto Exato Ela tá levando O diamante da temporada Exatamente isso Mas cara Uma coisa que me chamou Muita atenção É que a teoria De que tá todo mundo Enfiado em algum manicômio Em algum lugar do mundo Só cresce Só cresce Com essa espada De todo mundo na caminha É todo mundo de manhã Acordando pra fazer terapia Exato Mas aí É aquela parada O que mais indica é isso É porque não é isso É, eu também acho Então, mas sabe aquele livro Do Paulo Coelho? Acho que o nome Tiago de Malo Não O da menina Acho que o nome da menina Verônica Ah, Verônica decide morrer Verônica decide morrer Eu sinto uma energia disso Sabe? Lembra aquelas sessões De terapia da Verônica? Sim Uma vida inteira ali Eu sinto uma energia disso Não sei Tem muitas energias no ar E nenhuma Na prática Porque a gente não entende Nada de nada De novo Eu já preciso começar de novo Essa história Então, vamos lá Outra coisa que tava Na nossa dúvida Era sobre A escotilha do navio E aí A gente pode expandir isso Pra toda A forma do navio Por que o capitão Falou nesse episódio Que existiam Três navios alemães Uma empresa britânica Comprou E aí Todos esses triângulos Espalhados pelo navio É o símbolo Dessa empresa britânica E aí Ele não reconhecia Ele conhecia o navio Antes Aí ele não reconhecia Algumas coisas A escotilha E a caixa de máquina Lá que a gente vê Que depois é uma máquina Do tempo Não é máquina do tempo Não é máquina Não é máquina De desativar navio De desaparecer Não é máquina do tempo E faz deriva também Sabe que eu tenho Cachofada Cadê o terceiro navio Nossa Tá aí Que é a terceira linha Do triângulo É a terceira linha Do triângulo Total E aí qual o nome do navio A segunda temporada A gente já tem Uma é Prometeus E o outro Muitas vezes é jogo Uma é Prometeus E o outro Não cumpriu Não cumpriu Não entregou Não entregou Não fechou Não participou De nada Não participou Tá Vamos lá Vamos lá Tá Eu achei muito legal Esse negócio Do triângulo Ser o símbolo Da empresa Porque remete Diretamente A Lá Logo Nossa Sim Dar No foundation Veio com tudo No triângulo Quando a gente Assiste o Dark Todo mundo ficava Nossa Mas ele com certeza É fã de De Volta Para o Futuro E no final Ele foi Nossa E vou falando Uma das minhas Maiores inspirações De De Volta Para o Futuro Bem lost aí Aí agora Quero ver o Guarão Falar Ó Começa o episódio Com flashback Sim Lost Começa o episódio Com flashback Aí de repente Cris No meio daquele flashback Fala Caramba O que que tá acontecendo O que tá acontecendo O personagem faz assim Só não tem o wake up Mas tem o Bum Negócio Começa todo dia Com o Dan bonitinho Exato Cris Cara Eu tô muito Eu acho que o wake up Ainda é uma parada Da hipnose É então Parece uma parada Da hipnose Não parece Em três segundos Você vai acordar Três Você tá muito próximo Você tá muito perto Do hoje Você tá aqui pertinho Você já tá sentindo Suas mãos Você já tá sentindo Suas pedras Exatamente isso Exatamente isso Foi na verdade É isso É isso Acabamos Deciframos Pegaram a menininha A menininha que faleceu lá E aí entregaram Pra família A família se revoltou Aí eu queria fazer um adendo Os homens deveriam voltar A usar o chapéu Ah por quê Muito bonita a cena Da menina passando no corredor E todos tirando assim Tu carrega alguém morto Hoje em dia no colo No meio de um monte de gente As pessoas não vão ficar Tipo Não vai acontecer Entendeu Eu achei horror É porque aqui no Brasil Também tem isso Ninguém usa chapéu Não Mas tipo no filme Alto da Compadecida Ah mas é O chico Pijão Mas aqui agora O povo só usa boné Feio Tira pela chapéu Boné de aba reta Troque o negócio Do boné pelo chapéu Botinho Porque eles Cara a gente tava Tantando A biópsia da menina morta Com o médico tosco Falou assim Ai gente olha Não tem nenhuma escureação Não tem nenhum rolisso quebrado Nenhum Machucado do pescoço Não tem enquanto Envelenamento Acho que nenhuma mulher Deveria falar Sobre medicina Porque pipipipo Pipipipo Primeiro que vai tomar café e cortar. Eu tô aqui no aguardo. Esse velho assim foi farta. E foi lá só pra me matar. Tô aqui no aguardo. Tiveu o quê? Uma carta. Antes de matar todo mundo, vamos descobrir a verdade. Todo mundo recebeu carta, você acha? Eu acho que não. É tipo o bilhete premiado do Jack. É, eu acho que é o bilhete premiado do Willy Wonka. É, o bilhete dourado. Eu acho que não é todo mundo que recebeu, mas tem esses personagens que não estão quase aparecendo, que podem ser usados ainda. E dá uma profundidade mais pra frente. Porque a gente tem o grupinho principal. Gente, eu fico olhando aqui pra baixo porque o panda tá aqui, tá? E aí parece que eu tô descolhendo pro chão. Tô empolhando. Pode seguir, panamente. É que eu acho mais confortável olhar pra cara dele aqui do que ficar olhando pra mim. Ficar olhando pra câmera aqui, assim, dois, não vamos... Eu acho, eu fico. Você tá aqui, eu não fico aqui assim. Mas é porque você tem o privilégio de olhar pra câmera e me vai também. É. Eu não. Continuando. A gente coloca a menina morta lá dentro da cabine. Aí o pessoal se revolta. Óbvio. Porque fica velando a criança. Aí chega o irmão dele, o... Ah, então. O imediato do navio, ele tem alguma coisa a ver com a treta. Tem? Porque ele tem a mortinha que aperta os trianguinhos. Isso. Ele vai lá no código morso do trianglinho. Do trianglinho. E outra coisa. Toda vez que ele, o comandante faz alguma coisa, o sujo, o xexelento, não deixa de ser, né? Nosso Jonas xexelento. Toda vez que o comandante Jonas xexelento... Eu acho que o nome dele é a Ike. É Jonas xexelento. Toda vez que ele faz alguma coisa, o moço lá do Kratos, que tem a cicatriz, é igual o Kratos. É igual o Kratos. É o Kratos. É o Kratos. Barbude com a cara de cabine. É o Kratos. Sério mesmo. Você foi muito cedo. Você foi cirúrgica. Cirúrgica. No momento que Kratos se revolta, o imediato fica assim, ó. É claro, porque ele não se importa. Ele não tem uma outra missão. Exato. Mas então, eu acho que é tipo... Ele não tá ali pra interferir. Ele tá ali... Pra observar. Exato. Ele é tipo um oncólogo. Ele é tipo um dummy. Ele é tipo um dummy. do BBB que tá rolando. Tá rolando o BBB ali. Tá rolando o BBB. Deu ter as televisões. É... Tá rolando o BBB. Cris... É isso. Esse imediato é esse fundamental. O matou. É uma equilose coletiva pra ver como pessoas se comportam em determinados locais. E aí, eu vou te dizer mais, Fundamendis, que lembra aquele primeiro episódio lá de Black Mirror do White Bear? Sim. Não sei o que. Bear? White Bear. White Bear. Lembra isso aí. Tem uma galera assistindo... É uma parada que me chama... Big Brother. Black Mirror com Big Brother. Sim. Um show de Truman. E Fantasma. Com Lost e Névoas. E Névoas. Eu sei que alguém da taberna vai fazer um gig nisso aqui, ó. Boa. Boa. Eu adoro esses gifes de WhatsApp. Pra conferir mais conteúdos extras sobre a Maratoxinha 1899, clica no link que tá aqui na descrição. Temos que falar do Menininho e do Daniel. Sim. Eles se encontraram. Os dois manipulam o escarabelho, como você bem alertou. E um vira pro outro e fala assim. Tu achou o negócio? E o outro fala. Aí o outro fala. Não. Porque ele não fala. O moleque não fala. É, não fala. Esse menino é... É, bizarro. Ele é no profile. Crianças que não falam são bizarras. São também. Olha só, Cressiqueira. E aí... Dentro do mundo de fantasia, de séries, de terror e sci-fi. Só dentro de 1899. Pelo amor de Deus. E aí, se limita àquele moleque. Tira do contexto, não. Não. Realmente, tem que falar da série. Isso. E aí, Cressiqueira, a pergunta que não quer calar. O que o moleque está procurando? Então, ele entrou na escotilha. Entrou na escotilha. E ele ficou lá um tempo com o triangulinho dele, fazendo a conexão com os alienígenas lá. Isso. Depois voltou. Não sei. Ele está procurando outra pirâmide? Outra pirâmide. Outra pirâmide. Eu acho que cada navio tem a sua pirâmide. E aí, com as três pirâmides juntas, eles fazem movimentos e eles saltam para outra área. Por favor. Sim, por favor. Que essa seja a terceira temporada de The Way, desfazada. Não. Essa é a temporada paralela da segunda temporada de The Way. E a próxima temporada é a terceira de The Way. Do nada brota uma... Já tem gente ali... Olha, pandemia. Teoria de milhões aí. Gente, com licença. Preciso seguir em frente aqui. Nessa série, tem várias pessoas de várias outras séries da Netflix. É, Arthur. É. Essa série é tipo... Começou. A primeira cena parece Stranger Things lá da menina chamando o médico de paz. Isso. Essa série é tipo Vingadores Ultimates. Ela é 10, 11. Ela é leve nessa parada. Então, essa série é tipo Vingadores Ultimates. Isso. Reunindo todos os dois. Está reunindo todo mundo ali. Que que fez. Só falta... Só falta... Cadê a minha mão? Só falta. Só falta o Ei. Que vai chegar com o terceiro triângulo. Isso. E o primeiro símbolo de movimento é esse aqui, ó. É o triângulo do crente. Eu estou em choque. Vem aí com força. Eu estou completamente em choque. É isso, fundamentalmente. Não há mais outra alternativa. Não tem mais o que falar, porque eu só quero ver o quarto episódio. É isso. Mas, ó. Eu continuo mantendo aqui a minha teoria do manicômio de ser uma grande... Ou um grande teste coletivo ou um grande tratamento coletivo. Não, vem de tratamento coletivo. Ou de surto coletivo. Isso. Que nem esse vídeo. Que nem esse vídeo. Mas, assim. Eu acho que a gente tem que ver o quarto episódio. Porque a gente não caminhou um centímetro nessa história. Então, tá. Olha o que eu sei. Vai assistir o próximo vídeo. O próximo episódio. Volta pra cá. Porque talvez a gente dê alguma coisa. A mensagem é vai ver a crise e o panda do quarto vídeo que eu tenho certeza que eles estão menos soltados que a gente. Porque essa crise e o panda aqui versão terceiro episódio pode ajudar zero. Esse daqui foi o seu momento o respiro da maratostinha pra... Respirar? É. Mas essa é a série. Porque a gente não conseguiu acrescentar mais uma pecinha. Não, não... Até porque se aquele joguinho se a gente encaixar uma pecinha não roda as outras. Mas essa aqui é a prova porque, assim. Eu recebi mensagem das pessoas perguntando. Porque vários criadores de conteúdo assistem a temporada inteira. e aí depois retornam pra ir fazendo roteiros ao longo da... Gente, aqui a gente dá a coleia e senta aqui. Então, eventualmente vai acontecer isso aqui, ó. Quase 20 minutos e a gente não te acrescenta em nada. Mas tem certeza que te arranquei umas gargalhadas. Entendeu? Então, assim. Zero comprometimento em ter um roteiro super elaborado pra eu pusir sua cabeça agora. É, porque assim... O fã não é crítico. Não é. O fã ele só fica conjecturando. Pode ser até que saia alguma coisa interessante. Pode. Na maioria das vezes... É uma bosta. Então, assim. Vamos pro quarto episódio? Eu tô com o sentimento de que lá no quarto episódio eu vou ser mais produtiva. Entendi. É que aqui... Obrigada. Obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Prazer. Fala, meu amor. Não é mais. preicksai. Com licença. Isso. E olha.